Bom, eu sou o Juarez, essa é a Júlia. A gente trabalha mais ou menos uns dois anos com o sistema de recomendação e a gente vai falar para vocês um exemplo bem prático para mostrar que realmente não é tão difícil construir um sistema de recomendação. A gente está usando o IPython notebook, Jupyter, agora então algumas coisas a gente vai editar o código aí também. É um notebook que está rodando ao vivo. Então, vou falar um pouquinho do roteiro, a gente vai seguir. A gente vai falar um pouco do dataset que a gente escolheu, a gente escolheu o GitHub. Depois a gente vai fazer algumas recomendações, a gente vai falar sobre um algoritmo que a gente usa geralmente para cold start, que não é personalizado, é popularidade. Depois a gente vai fazer uns exemplos de algoritmos com filtragem colaborativa, tanto para o usuário como para o IPython. E para o usuário a gente tem três diferentes algoritmos, baseado no usuário, baseado no IPython e o SVD. Então, isso aí é só o setup do notebook, importando algumas coisas que a gente vai usar, configurando também da ponte. Dá para ler? Beleza. Então, como a Julia falou, a gente escolheu fazer uma recomendação de repositórios do GitHub. Como quase todo mundo é programador, imagino que usem bastante GitHub também. É um problema real, eu pelo menos não conheço nenhum recomendador de repositórios, e às vezes você tem interesse ali específico em algum assunto, poderia ser interessante descobrir outros repositórios parecidos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem esse projeto GitHub Archive, que ele disponibiliza o histórico de quem deu estrelinha em que repositório. Tem um botãozinho lá de start, né? GitHub. É, para dar uma lembrada. Aquele cantinho lá, estrelinha. E aí eles têm as tabelas dentro do Google BigQuery, que dá para consultar com SQL. É, isso aí é só uma consulta pegando o tipo de evento, que é o evento de watch. E a gente só está interessado aqui em timestamp, usuário, e qual é o nome do repositório. Isso é uma coisa que, na maioria dos sites por aí, é comum. A gente sabe quem é o usuário, sabe qual é a página, poderia simular uma situação de praticamente todo site. Bom, aí a gente tem uma consulta, só a gente não pegou todos os dados, está restringindo aí usuários que têm entre 50 e 500 estrelas, para pegar, não pegar gente que não deu estrela nenhuma, e também não pegar quem dá estrela em tudo que é coisa. E a gente teve que restringir um pouco a quantidade de repositórios também. Então, está filtrando só repositórios com mais de mil estrelas em 2016. Bom, agora a gente vai fazer uma análise exploratória do dataset. É sempre interessante ver como é que o seu dataset se comporta, se tem alguma particularidade. ou algum problema nos dados, às vezes. É sempre interessante dar uma olhada. Aqui primeiro a gente mostra quantas linhas e quantas colunas. Na verdade, tem uma coluna a mais, que é um, que é um time-stand. Então, é um dataset com um milhão, quase tantos mil entradas. E esse aqui é o cabeçalho, não, as cinco primeiras linhas para formar o time-stand. O usuário e o repositório que lhe deu a estrela. Note que aqui, essa estrela é só uma marcação, não é que nem Netflix, que é de zero até cinco estrelas. Aqui é só um. É, como o Ralf explicou, é o feedback implícito só. A gente não sabe nem se o cara gostou ou não, só sabe que ele observou ali. Pode ser que ele tenha achado uma porcaria e botou ali nos favores para a vontade. Então, o Ralf quer. Pode acontecer. Aqui a gente quis ver quantos usuários únicos. Seleciona a coluna dos usuários, pega os únicos, conta. Então, temos 50 mil usuários. E o número de itens, tem 1.400 itens. Isso é mais ou menos comum, não é? Geralmente, em problemas de recomendação, o J7, a gente tem muito mais usuários do que itens. Esparcidade. Aqui a gente quis ver quantos itens, em média, cada usuário avaliou. Ele avaliou só 2% dos itens. É, só está um pouco artificial aqui porque a gente pegou usuários que deram muitas estrelas. Eu tentei rodar só para julho e dava 100 vezes, 1.000 vezes, menor que isso. Então, a gente forçou a mão para ficar em uma porcentagem relativamente alta. Quantidade de estrelas por dia? Tem uma coisa estranha ali. Não sei se dá para ver. Tem os picos, tem os vales. E é periódico. A nossa... Pode ser que o dia da semana influencia. Então, a gente foi dar uma olhada nisso. Então, a gente agrupou por dia de semana, somou quantas estrelas. Realmente acontece. Sábado e domingo, as pessoas clicam menos, dão estrela menos. e as semanas trabalham mais. Isso é uma coisa legal para ter em mente quando você está fazendo análise exploratória. Sempre pensar na pergunta e depois fazer o código ou o gráfico. Senão, você faz um monte de gráficos aleatórios, olha o gráfico, não sabe nem o que esperava, se surpreendeu ou não. Tem que tirar alguma conclusão em cima do gráfico. Distribuição de array. aqui mostra que a maioria dos usuários não dão muito de estrelas. Então, o compagamento também mais inesperado. É. A maioria dos usuários sempre vai ser que alguns itens só e tal, tem sempre, geralmente, essa distribuição de cauda longa. Poucos são realmente fiéis e realmente consome muitos itens. Agora, vamos partir para a recomendação. Primeiro, o algoritmo para cold-star, popularidade. Então, o mais simples, a gente vai pegar, vai somar quantas estrelas cada depositório ganhou, vamos ordenar, vamos pegar o gasto neto. Então, simples quanto? A recomendação mais simples possível e, por incrível que pareça, funciona muito bem. As pessoas, em geral, são super parecidas. Então, se pegar, por exemplo, filmes e pegar a média de todo mundo, os filmes que vão estar com uma média alta geralmente são filmes bons que as pessoas vão gostar. O difícil da recomendação é fazer melhor que só essa média ou melhor que só a popularidade. fazer personalizado mesmo. Mas são repositórios que provavelmente vários de vocês aqui teriam interesse de olhar. Um exemplo só. O primeiro tem uma lista de todas as coisas possíveis que podem entrar no cabeçalho, no CAD da HTML. Partindo agora para filtrar de prerrogativa. primeiro a gente precisa montar essa matriz de preferência. O que é essa matriz de preferência? A gente vai montar em cada linha é um usuário e cada coluna é um item do nosso dataset. E esse 1 é quando ele deu a estrela no nosso caso. E o 0 não deu. Então, a gente vai preenchendo isso aí. vai ser uma matriz do tamanho dos usuários e do tamanho dos itens. É a mesma coisa que o Ralf tinha explicado também na palestra anterior. É só o rating, nesse caso, é binário. A pessoa deu a estrelinha ou não deu. Mas podia ser o número aqui da nota que ele deu, por exemplo, o contínuo. como que ele faz? Não sei o que chegou a falar que a gente estava falando usando Pandas, o DataFrame. É, a gente importou os dados do BigQuery com essa biblioteca Pandas e aí isso retorna um DataFrame. Esse DataFrame, que é o data que a gente tem, tem essa operação PivotTable. Não sei se alguém já usou Excel, não é bem isso para programadores, mas no Excel tem PivotTable e é exatamente isso. Só passa quais são as colunas que quer as linhas e que operação quer fazer com os valores. Nesse caso, a gente nem tem valor, só quer contar quantas linhas tem. E o que a gente está fazendo ali? Passa índice, coluna e pede o size. E aí ele já dá essa tabelinha aí que parece coisa do Batman. Mas é porque é uma matriz espaça. Os NANs são valores que a gente não observou e um é se o cara deu a estrela. daqui a gente só troca o NAN não para zero. Agora a gente tem a nossa matriz de preferência dos usuários. Então aqui são usuários e cada coluna representa o item. E 99% dos valores são zero. Por sorte. agora a gente vai falar sobre recomendação para item. Isso é quando você está na página do item e quer ver itens similares a ele. É, que é um negócio super comum também como o Falco explicou lá da Amazon. Quem comprou isso também comprou aquilo. Quem leu isso também leu. É algo super comum de se encontrar por aí. Com fácil. Então a gente tem uma matriz de preferência. Então a gente já sabe qual item a gente está querendo comparar com os outros. Então a gente pega esse item. A gente vai ver qual score que ele recebeu dos usuários. A gente vai pegar todas as avaliações. Vamos dizer que isso é e vamos transformar isso num vetor. Nesse exemplo ficou um vetor só de duas dimensões. Mas extrapolem. Poderia ser mais. desse aqui. É e ali também está com valor dois e três. Não é o caso desse dataset com zero e um mas podia ser de novo. Exemplo das notas. Tem dois usuários só. Um deu nota dois e outro deu nota três. Por isso que está aquele ponto ali. Agora extrapola isso para sessenta mil dimensões e zero e um que vai ser o nosso caso. Então como é que a gente vai comparar? vendo esse vetor verde a gente vai comparar o nosso item que vai ser o vetor verde com outros nesse vetor azul e esse vermelho. De olho dá para ver que olha que o verde está mais próximo do azul. Como é que a gente vai chegar a isso com o cálculo? a gente vai dizer que o ângulo deles a gente vai medir o ângulo para dizer se eles estão próximos ou não. Como mede isso? Pelo cosseno do ângulo. Ou seja se dois vetores estivessem sobrepostos o cosseno do ângulo é um. Então eles são similares. E se eles estiverem totalmente opostos teria menos um. Essa é uma das métricas possíveis mas é uma muito utilizada. Então o que a gente vai fazer a gente vai computar essa matriz de similaridade dos itens. Então para cada item eu vou ver quão similar ele é com os outros. E vou montar essa matriz. Ela tem a diagonal 1 porque com ele mesmo a similaridade é 1. e ela na verdade é uma matriz simétrica a parte de baixo é simétrica a parte de cima. E é quadrada também com a quantidade de itens porque todos os itens tem todos os outros. Então para a gente calcular o cosseno do ângulo a gente vai importar essa função. Isso aí que te lhe. Isso aí que te lhe. notem que esses vetores só que na verdade ela calcula a distância então na verdade é o inverso. É o oposto que a gente quer. Então esses dois vetores são o oposto complementar e aqui está dizendo que a distância é 1. O ângulo dá 90 graus. Se fossem iguais distância 0. só que a gente quer similaridade não quer distância. No próximo slide a gente vai mostrar é só subtrair 1 que a gente passa da distância para a similaridade. E aí essa função também ela recebe a matriz lá dos rates e já calcula todos os pares possíveis. E agora a gente tem essa matriz de similaridade dos itens. que essa função que eu vou fazer é receber um item ele vai já temos a nossa matriz de similaridade a gente vai acessar ali vai ordenar e vai devolver os top 10 itens mais similares. então a gente peguei um repositório o primeiro que a gente tinha visto um dos primeiros aquele do cabeçalho do html né ele está mostrando todos os similares no caso dá pra ver aí que é tudo relacionado a web e o primeiro item apareceu de novo porque ele é o mais similar a ele mesmo normalmente num site não vai mostrar a própria página se removeria o primeiro e aí a mesma coisa só com um gráfico pra ficar mais visual a similaridade deu super parecida ali entre todos os top 10 é que é outra biblioteca tensorflow do google usado muito pra deep learning e aí é interessante que dá pra ver que os vídeos e os similares são completamente diferentes e ao mesmo tempo realmente existe essa similaridade de um café uma biblioteca também de deep learning site deep learning machine learning exemplos de tensorflow várias bibliotecas que a gente visualmente sabe que de fato são parecidas a gente vai depois disponibilizar o notebook é legal depois se quiserem brincar testar outros exemplos a gente pôs mais alguns aqui só site kit learning biblioteca de machine learning no python aí apareceu algumas outras coisas como pandas que é de python também prediction.io spread apesar de estar dentro do mesmo domínio de machine learning já mudou um pouco também quais são os repositórios e parece fazer bastante sentido um último exemplo só de rails aí tem algumas bibliotecas que a galera usa aí junto com rails com strap jack e tal tem o jungle que seria o competidor e melhor beleza agora a gente vai ir para a recomendação para o usuário então o usuário entrou lá numa página inicial e a gente está recomendando itens agora para ele agora acho que é mais intuitiva baseado em usuários é geralmente quando alguém pensa em recomendação que eu trajo em colaborativo a intuição é vou ver pessoas parecidas comigo e ver o que essas pessoas gostam provavelmente eu vou gostar também é assim que a gente descobre muito por exemplo sabe gente que tem gosto parecido com o nosso e vai lá e pergunta para o cara o que ele está ouvindo mas a gente vai ver como rodar isso matematicamente então a gente tem nosso usuário 2 a gente descobre usuários mais similares para ele depois vai mostrar nesse caso eu selecionei o usuário 3 e o usuário em qualquer o que a gente vai fazer é que as avaliações desses usuários elas vão a gente vai ter um peso relacionado a quão similar esse usuário é de nós é uma média ponderada a gente pega as notas que os amigos deram e dá um peso ponderado pelo quão similar ou quão parecido a gente é com aquela pessoa ignorem parênteses extra ninguém notou uma função para pegar o histórico do usuário aqui é o Juarez uma função para pegar todo o histórico dele é a diferença é que ele está filtrado pelo que eu dei o watch ou não só para a gente poder visualizar e aqui é o vetor completo então está cheio de zeros exceto aqueles três repositórios que tinham dado estreita isso é uma função para a gente filtrar os que o usuário já viu já marcou isso aí é a única coisa que não vai funcionar se estiver rodando com ratings explícitos aquela notinha de 0 a 10 por exemplo a gente roubou ali fez um menos o rating do cara para transformar em 0 e 1 e aí quando eu multiplico item a item acaba removendo o que ele já viu então só um exemplo ali um vetor cada um representa um item então esse item seria recomendado mas aqui com esse aqui a gente diz ah mas esse segundo ele já viu só remove aqui a gente pega uma função para pegar os top k usuários mais similares dado a um usuário aqui a gente também vai usar para comparar um usuário com o outro vai ser também a similaridade do cosseno então antes a gente pegou transformou os rates do item e transformou em um vetor agora a gente vai pegar todas as avaliações do usuário e vai transformar em um vetor e vai comparar com outros usuários também para ser usuário de cosseno então os que são os usuários mais usuários não conheço nenhum deles mas a gente pegou o histórico só para ver se estava parecido e aí tem alguns repositórios ali que eles viram que eu também vi por isso que deu que eles são parecidos e é interessante também que os três ou quatro primeiros só viram um repositório então na verdade o cara é parecido comigo mas ele viu uma coisa que eu também já vi não está me agregando nada já os últimos dois ali já tem coisas que eu não conheci então serviria já de recomendação então esse é o Maurício chamado Caimene então ele vai pegar os usuários mais usuários mais similares e vai vai ver os rates as avaliações que eles deram para o item vai ponderar conforme a similaridade com o usuário e vai retornar é diferente do item item só a gente teve que restringir um número de vizinhos porque pode ser que no site tenha um milhão de vizinhos então não vou calcular essa matriz usando todo mundo como meu semelhante além disso é computacionalmente bem mais caro buscar quem são esses vizinhos eu tenho que olhar todos os pares então poderia ser de um milhão de usuários para um milhão e estoura essa computação então para o Juarez usando o Salorista ele recomendou esses vizinhos? o primeiro ali já de cara é um negócio meio estranho de gol não tinha nada nas minhas estrelinhas relacionado a isso não dá para ver muito um padrão nos repositórios apesar de ter alguma coisa de uma tílula uma coisa que dá para fazer fácil é aumentar a quantidade de vizinhos e aí quanto mais vizinhos eu usar melhor vai ficar a recomendação a Júlia está trocando ali o K de 10 para 20 espero que eu pode fazer deve botar e aí já melhorou um pouco apareceu o TensorFlow lá o TensorFlow foi um segundo outra biblioteca da Amazon para estamentos de tensores distribuídos também está mais relacionado às estrelinhas que eu dei ali de Machine Learning foi curioso que quando a gente estava fazendo isso vários repositórios eu peguei e comecei a procurar lá no GitHub realmente tinha coisa interessante então recomendo vocês depois rodarem com o usuário de vocês agora a recomendação de usuários baseados em itens o que a gente vai fazer a gente vai pegar aquela de novo na matriz de preferência e vai para os itens que o usuário em questão avaliou eu vou ver quais itens são similares àqueles itens que ele já marcou vai ser também uma média ponderada mas agora é em função dos itens que ele já marcou é isso é uma maneira de atacar esse problema que a gente falou de eu ter que buscar quem são os meus vizinhos como a gente viu é fácil calcular a similaridade entre os itens então basta ver o que eu tenho no meu histórico e usar a semelhança já pré-computada do histórico recente é algo que escala bem melhor à medida que a quantidade de usuários aumenta então de novo ali era só uma média ponderada nesse caso das similaridades e aí a gente só traduziu para a notação de matriz que fica mais fácil de calcular é difícil de olhar e dizer essa é melhor ou não tem um milhão de técnicas de avaliação disso mas até para a própria pessoa que recebe a recomendação às vezes é difícil de julgar recomendação agora usando o SBB bom essa técnica é um pouquinho mais avançada que as outras basicamente o que ela faz é dada aquela matriz de ratings ele primeiro fatora a matriz em três outras matrizes vai ser essa matriz U, S e A, V transposta mas a intuição por trás disso imagina que você tem filmes por exemplo e aí cada pessoa ela pode dizer fatores que ela gosta em filmes então ah, eu gosto de filmes de ação gosto quando tem mistério quando tem romance eu gosto pouco se cada pessoa dissesse o quanto ela gosta de cada fator e a gente tivesse para cada filme o quanto aquele filme tem de cada fator a gente depois podia multiplicar os fatores do usuário pelos fatores do item e aí ver se as coisas baterem provavelmente o usuário vai dar uma nota boa a intuição é essa mas do jeito que a gente faz são fatores latentes não são explícitos é da própria fatoração da matriz que a gente vai obter esse conjunto de fatores então a primeira matriz U ela vai ter a quantidade de usuários e o número de fatores que eu quiser a S é só uma matriz diagonal e a V vai ser os fatores de cada item as dimensões dela é o número de fatores e as colunas são a quantidade de itens e quando eu multiplico essas três coisas vai dar algo próximo não exatamente igual mas próximo aos ratings originais e a gente vai explorar justamente o fato de não dar exatamente igual vai pegar essa aproximação e que dá aproximação que a gente vai ter coisas que tem fatores que cada usuário gosta mas que ele ainda não viu então a gente vai pegar esses valores altos que a pessoa não viu e usar isso como uma recomendação então por sorte tem uma função que faz isso aqui só mostra as dimensões das matrizes a gente escolheu ao acaso 20 fatores latentes bom e aí o que ele está fazendo é multiplicando primeiro a gente só fatorou as matrizes e agora está multiplicando as três e colocando isso dentro de um data frame pandas de novo para ficar mais fácil de acessar e indexar o leia é super parecido com as anteriores só está acessando as coisas já pré-computadas isso é uma vantagem também desse método que ele já acaba gerando a recomendação para todo mundo de graça então agora recomendação o juarez com o fvd algumas coisas se repetem algumas coisas de novo em geral na prática esse tipo de algoritmo dá resultados muito bons tanto que no prêmio lá do netflix quem ganhou implementou 106 modelos se não me engano um deles usava a fatoração de matriz que o netflix usa mas usando um modo mais fácil computacionalmente mais leve o outro algoritmo era o restricted volksman machines esses dois eles acabaram usando mas não fazem aquele ensemble não dito lá seria uma coisa pesadíssima de fazer como o Raul comentou agora o perone tá bom homenagem aqui aos organizadores a gente gerou uma recomendação pelo jeito ele está olhando coisas de machine learning também aqui para mostrar as três recomendações que fiz era é interessante dar coisas diferentes também como foi comentado na prática se usa estratégias híbridas é difícil dizer que um é melhor que o outro é comentado computacionalmente a gente acabou já falando profissionalmente o KNN é mais pesado o SVD acaba tendo as vantagens que ele já adiantou é o KNN tem que passar a similaridade entre todos os usuários não sei se vocês lembram mas o nosso número de usuários é muito maior que o número de itens então acaba sendo mais pesado é mais difícil próximos fatos falar de recomendação baseada em conteúdos que a gente acabou não abordando como combinar esses algoritmos a gente fez recomendações muito separadas mas tem formas de combinar como avaliar a recomendação o Ralf já falou um pouco como processar isso distribuído ser mais escalável e falar um pouco mais de outro sobre isso é uma coisa que a gente não falou do conteúdo o primeiro próximo passo também não é nada de outro mundo ou completamente diferente do que foi feito aqui poderia simplesmente pegar palavras que tem em um texto e usar essas palavras como se fossem os usuários e o rating posso fazer algumas coisas mais espertas tipo pegar a frequência das palavras posso ponderar também fazer TFDF mas uma hora vai cair numa matriz e aí a gente pode fazer até usar métricas parecidas com o que a gente fez aqui e até dá pra fazer híbrido posso misturar usuários com as palavras se eu quiser é possível obrigada alguma pergunta? desculpa desculpa eu me fazia uma pergunta boba a sua ponte porque o que a gente acha uma matriz então tudo em si é uma matriz a matriz é a matriz é a matriz é o que a gente conseguisse daí se for uma matriz Essa matriz de Ratings vai ter todos os usuários como linhas e as notas que cada usuário deu como colunas. Imagina o caso dos filmes, eu posso dar nota de 0 a 10, então dentro da matriz os valores variariam de 0 a 10. Só que a gente usou o feedback implícito, a pessoa nunca deu uma nota, ou não tem nem... Só que aí só com isso a gente já consegue computar coisas como pessoas que clicam nisso também clicam naquilo, que seria calcular a similaridade desse vetor de um item contra o vetor do outro. Porque vai ter uns nos mesmos lugares ou 0 nos mesmos lugares. Então, se a computar, a gente vai ser a mão do lado em cima do comportamento de Ratings do outro lado em cima do outro lado em cima do outro lado em cima do outro lado. Daí, se quiser ver a fórmula, faz o produto escalar dividido pela soma norma. Pela norma. Pela norma. E daí ele vai te dar um número de 0 a 1. Isso. Isso, isso aí. Mas é porque eu pego isso aqui e digo que isso aqui eu vou ver agora como um vetor. Se daria para traduzir aquela fórmula como a quantidade de usuários que clicaram nos dois itens por um fator de normalização que depende da quantidade de usuários que clicou em cada um dos itens. Então, é basicamente essa intenção, achar coisas que as pessoas clicam pares, parecidas, né? Quem gostou de um também gostou do outro. E esse é o mais simples? É, é um dos mais simples de todos. E é fácil de aplicar, né? Se tem um log do servidor, quem é usuário e que página cada um acessou já seria o suficiente para gerar um tipo de recomendação. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Algumas perguntas? Certeza. 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 Falamos muitas vezes. Estou me chato. Beleza. Obrigado, pessoal, por aguentarem até tão tarde. Aplausos. 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 Aplausos.